Pilares do buy and hold pessoal, o quanto você aporta por mês, o que importa no buy and hold é quanto você tem para comprar de ação, com 500 reais se eu quiser comprar 10 empresas diferentes eu consigo, eu vou lá e compro 100 reais de cada uma, vamos dizer assim, o mercado ele abre de segunda a sexta das 10 da manhã às 5 da tarde, todo dia tem negócio lá, é um leilão, então o que importa pessoal é quanto você separa, se você separa 500 ou se você separa mil ou se você separa 20 mil no ano, é isso que importa no buy and hold, é um dos pilares, o valor das empresas que você é sócio, as empresas tem que ser as mais promissoras dos setores mais promissores, então não adianta comprar a ação da Oi e achar que ela vai se recuperar, uma empresa totalmente falida, o tempo que você consegue permanecer em boas empresas, tem ação de empresa que sempre dá lucro durante muito tempo, vou falar aqui, chinelo, qual que é a marca principal de chinelo? é a Havaianas, sabe qual é o ano de fundação da Havaianas? 1907 pessoal, Alpagartas, e aí o que acontece, ela entrou na bolsa em 1970 e ela dá lucro, 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 ela sempre deu lucro, é um exemplo de empresa que está há muito tempo dando lucro, tipo há décadas, por exemplo eu, vou viver sei lá, mais 6 décadas, então é importante, é interessante também escolher setores que ficam dando lucro, dando caixa, se dão bem ao longo do tempo, não adianta ser uma empresa que dá aquele voo de galinha e daqui a pouco ela some, entendeu? Então é isso, a perenidade, que eles falam, é importante na estratégia de buy and hold, e diversificar, para controlar riscos e suportar períodos de crise, né?